Oi meus amores, tudo bom gente? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje trouxemos, sim trouxemos, porque não vai ser só eu, vai ter mais 3 lindonas aqui do Youtube que eu tenho certeza que vocês já conhecem, né? Que é a Sabrina do canal Casina Sabrina, a Grace do canal Grace Brígido e a Emily Mazeto do canal Emily Mazeto e gente, trouxemos opções de sobremesa, de pratos, né? Eu e a Sabrina vamos mostrar pra vocês receitinhas doces pra vocês fazerem agora final de ano pra família a Grace e a Emily vão trazer pratos salgados, então a gente trouxe essa opção de doce salgado que eu acho muito legal então inspirações pra vocês se inspirarem agora pra fazer final do ano, né? Junto com a família eu trouxe uma receitinha doce pra vocês, super fácil, super rápido e gente, já posso dizer assim em primeira mão que é maravilhosa, o sabor é incrível, é um mix de assim, delícia gente então acompanha o vídeo aí pra vocês conferirem, tá bom? Lembrando que, igual eu falei pra vocês, é inspirações, né? Pra você ver, se inspirar opa, vou fazer uma receitinha diferente hoje pra família, ainda mais final do ano chegando todo mundo, né? Junto pra passar a virada de ano aí então, assim que vocês conferirem o vídeo aqui no canal, corre lá no canal das meninas conferirem o vídeo lá também e não esquece de comentar a hashtag VimPelaJu pra me saber quem foi daqui pra lá, né? Que eu gosto de saber as lindonas que vão por indicação, assim, que eu amo acompanhar vocês, tá bom, gente linda? Não esquece de se inscrever aqui embaixo se você está chegando agora seja muito bem-vinda aqui no canal, já deixa o seu gostei que isso ajuda muito aqui na divulgação me acompanha no Instagram, eu tô sempre por lá, tá bom? E bora lá pro vídeo, não esquece que o link das meninas vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês, tá? Eu vou deixar o canal das três lindonas aqui embaixo pra vocês ir lá conferir o canal delas, já vai, já se inscreve, comenta lá a hashtag VimPelaJu que eu tô desenhando vocês e bora pro vídeo! Bom, gente, vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente vai precisar, tá bom? Vou mostrar os ingredientes e vamos fazendo juntas O nosso pudim, eu vou fazer um pudim delicioso não é pudim tradicional, é super diferente vou fazer junto com vocês essa receita, tá bom? Ele tem dois passos, então eu vou fazendo junto com vocês mostro o ingrediente, faço o passo mostro o ingrediente e faço o segundo passo, tá bom, gente? Então, bora lá! Bom, meus amores, então pra primeira parte do nosso pudim de abacaxi vamos precisar do abacaxi picado tô usando um abacaxi médio um sachê de... gelatina de abacaxi também, sabor abacaxi 200ml de água e eu tô usando a mesma medida de açúcar cristal, tá bom, gente? então são 200ml de açúcar, 200ml de água a gelatina, né? água quente e água fria pra fazer a gelatina normal igual vem na caixinha e o abacaxi picado separou os ingredientes agora vamos levar o nosso abacaxi pra cozinhar, né? pra fazer o nosso quase doce de abacaxi simbora! Bom, gente, então agora aqui na panela vamos acrescentar o nosso abacaxi olha só como o abacaxi por si só, né? já solta um suco esse abacaxi tá uma delícia bom, gente, já acrescentei aqui o abacaxi e eu piquei assim, ó, enquadradinho, tá vendo? agora vamos acrescentar a nossa água o açúcar vamos ligar o fogo, né? acender dá uma mexidinha olha só, gente, dá uma misturada, né? pro açúcar descer, mexer bem e agora você vai deixar ferver, né? até pegar fervura depois que pegar fervura vai deixar cozinhar mais um pouquinho pra secar toda a água, tá bom, gente? eu vou mostrando aí pra vocês, tá? alguns momentos depois gente, olha só, já pegou fervura, né? ó, já ele começa a secar ele já deu uma abaixadinha na água, ó ele solta um pouquinho também, mas é de boa e ele tem que cozinhar bem, tá, gente? pra ele ficar bem macio, bem molinho ó, então agora ele vai continuar aqui fervendo até começar a secar a água amores, olha só, gente já vou desligar já tá seco praticamente, ó e olha só, até a cor dele muda ele fica mais amarelinho gente, o cheiro aqui em casa tá um cheiro tão bom tão bom de abacaxi nossa, que delícia tô salivando aqui de ver isso aqui que delícia, ó então já vou desligar que já tá praticamente ok e agora vamos fazer a nossa gelatina bom, meus amores agora vamos fazer a nossa gelatina já tem como faz no verso da gelatina mas eu vou fazer aqui junto com vocês é bem rapidinho mesmo então vamos acrescentar, ó 150ml na realidade a minha é 200ml, tá, gente? mas eu vi que tem gelatina que é menos eu vou fazer o meu conforme tá na embalagem, tá, gente? então, ó já acrescentei aqui a água 200ml de água quente não precisa estar fervendo se estiver fervendo também não tem problema adiciona a sua gelatina mexe bem agora até dissolver tudo gelatina já dissolvida, gente, ó dissolveu tudinho, tudinho agora vamos acrescentar mais 200ml de água fria, tá bom? lembrando que eu tô fazendo as medidas que tem na minha caixinha da gelatina se a sua tiver mais, você coloca mais se tiver menos, você coloca menos segue o modo de fazer da caixinha, tá, gente? a minha pede 200ml de água quente e 200ml de água fria então vou acrescentar água fria aqui agora mexe mais um pouquinho pra misturar bem e agora vamos montar a primeira parte do nosso pudim, gente eu estou louca pra provar primeira vez que eu vou comer essa sobremesa junto com vocês nunca fiz nunca provei então vamos ver se realmente vale a pena se é muito bom então bora lá montar ele, né? bom, meus amores enquanto a gente fez a nossa gelatina o nosso abacaxi deu uma esfriadinha e agora vamos precisar de uma forma de pudim que tem esse detalhe no meio, né? esse vão pra ficar, né? modelo de pudim mesmo se você não tiver, não tem problema faz numa forma sem um buraco no meio e agora vamos acrescentar o nosso pudim aqui no fundo essa forma já tá untada com óleo mas não se preocupa que não passa gosto pra sua sobremesa, tá bom, gente? então eu untei somente pra não grudar pra desenformar mais fácil agora vamos pôr aqui o nosso abacaxi vamos forrar o fundo da forma com o abacaxi lembrando que o meu abacaxi já tá morno ele nem tá tão mais quente feito isso dá uma boa espalhada pra ver se tá tudo bem certinho se tá tudo da mesma altura pronto, ó tudo certo por aqui agora vamos, né? pôr a nossa gelatina eu transferi ela pra um recipiente com biquinho que é mais fácil pra pôr ali, né? então vamos pôr aqui a nossa gelatina tudo aqui por cima dá uma mexidinha aqui pra gelatina entrar no meio do abacaxi agora vamos tampar e levar na geladeira por aproximadamente uma hora pra gelar e firmar bem tudo isso pra gente fazer a nossa segunda parte aqui do nosso pudim de abacaxi, gente só olhando assim já tá maravilhoso, né? olha só como ele já fica com a cara maravilhosa vendo aquele abacaxi ali dentro, gente nossa, aqui juntou tudo que eu gosto então agora eu vou levar a gelar, né? pra gente fazer a segunda parte do nosso pudim de abacaxi o primeiro passo do nosso pudim já está gelando lá na geladeira, né? e quando ele estiver quase na hora de tirar a gente vai fazer o segundo passo ali que daí a gente vai precisar do liquidificador mas daí eu mostro pra vocês tudo certinho, tá bom, meus amores? amores, pra segunda parte do nosso pudim delicioso vamos precisar de 400ml de leite leite integral, tá, gente? dois sachets de gelatina de abacaxi também e uma caixinha de leite condensado, tá bom, meus amores? então agora vamos levar o nosso leite pro fogo pra aquecer ele bom, meus amores, então vamos acrescentar o nosso leite aqui lembrando que são 400ml de leite vou ligar o fogo vou deixar ele aquecer pra gente dissolver nele a nossa gelatina, tá bom, gente? então assim que ele estiver morno, quentinho, né? quebrar toda a friagem aqui eu venho pra gente dissolver a gelatina junto bom, meus amores, nosso leite já está quente e agora eu vou acrescentar aqui, ó as nossas duas gelatinas o sachet, né? vamos misturar bem até dissolver toda essa gelatina bom, gente, gelatina já dissolvida, ó agora vamos pro próximo passo bom, agora no nosso liquidificador vamos acrescentar toda a gelatina com o leite depois de acrescentar aqui o leite com a nossa gelatina vamos acrescentar um leite condensado e a pessoa aqui esqueceu de avisar vocês que vamos precisar de uma caixinha de creme de leite também tá bom, meus amores? então já acrescentei a nossa misturinha, né? do leite com a gelatina vamos acrescentar o leite condensado que eu já acrescentei e agora o creme de leite feito isso agora é só bater tudo isso daqui por uns dois minutinhos pra ficar bem homogêneo gente, olha só já está firmíssimo, ó tá vendo? você pode pôr o dedo ali, né? fazer o teste com o dedinho ver se tá tudo certo, ó mas já está firminho tá um firme assim firme pra gente colocar a segunda parte, tá bom? e agora vamos acrescentar o mousse que a gente acabou de fazer em cima bom, gente eu vou pôr a colher aqui assim, ó e vou despejar o mousse na colher pra ele cair em cima da gelatina pra não correr risco do mousse furar a gelatina, tá bom? então vamos lá bom, gente já acrescentei a segunda parte ai, gente que top se não tivesse esse furo eu poderia acrescentar até ficar bem rente só que como tem esse furinho aqui, ó então eu não vou acrescentar até em cima pra não vazar, né? então agora vou levar a gelar vou cobrir novamente, né? levar a gelar por mais ou menos agora umas duas, três horas pra gelar esse mousse aqui tá bom, gente? então se embora levar a gelar assim que estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês e gente já digo pra vocês de primeira mão que é super fácil de fazer eu já estou aqui doida pra provar então vou levar a gelar e já já eu volto, né? daqui duas, três horas eu volto pra mostrar o resultado pra vocês bom, gente primeiro e segundo passo feito o nosso pudim já está na geladeira agora vamos deixar gelar, né? em torno dali de umas quatro horas pra ele ficar bem firminho bem gelado quanto mais gelado mais gostoso, tá bom? se vocês for for pôr no freezer ou congelador o ideal é deixar meia hora descer pra geladeira mesmo e deixar ele terminar de gelar ali embaixo pra ele não correr risco de congelar cristalizar nem nada tá bom? então é isso vamos deixar gelar assim que tiver tudo pronto eu venho pra gente desenformar junto provar juntas, tá bom? e já estou ansiosa amores nosso pudim já está pronto ele está com essas beiradinhas assim porque eu já passei a faca né? aqui do lado pra soltar bem então vocês passem a faca no meio aqui também aqui na lateral pra soltar pra ele desgrudar bem então ele já está soltando olha só então pra desenformar vai ser mais fácil, né? e agora vamos desenformar que eu estou ansiosa pra provar olha só eu vou desenformar nesse prato esse aqui é o pedacinho do pudim que estava a faca que estava aqui em cima então agora vamos virar né gente? chegou a hora do... vamos ver dá aquele frio na na barriga, né? de virar aqui não desgrudar o trem mas vamos lá vamos virar juntas aqui gente virei aqui, né? ficou muito centralizado né? mas tudo bem deixa eu tirar aqui pra gente ver tcharam gente saiu inteirinho ó ficou só alguns coisinhos mas é normal gente que lindo vocês precisam sentir o cheiro daqui eu amei olha isso caraca gente ele fica com textura de pudim mesmo olha isso bora provar né gente? porque aqui eu estou doida pra provar olha só gente esses pretinhos do abacaxi mesmo a gente tentou tirar de todos mas sempre passa algum despercebido né? olha como que fica a fruta aqui dentro gente estou muito ansiosa pra gente provar ai deve ter ficado muito bom isso hum que delícia assim bora provar né? estou salivando aqui já gente ficou maravilhoso olha só show de bola gente essa sobremesa além de linda ela é fácil de fazer rápido barata e sabe o que é o mais legal dá pra fazer até pra enfeitar a mesa do aniversário né gente? nossa achei muito top nunca tinha feito e agora vamos provar né? pra ver se ficou tão bom quanto bonito gente já coloquei um pedaço aqui no meu pratinho peguei todos os abacaxizinho que caiu ali já peguei e põe no prato e vamos lá gente se fizer só o abacaxi com a gelatina já tava incrível vou provar com o mousse agora nossa amor abre a boca aí abre a boca caramba que delícia gente façam em casa vocês não vão se arrepender eu amei nossa que delícia dá mais um pouquinho muito bom né mas você já amou amor nossa eu amei gente eu nunca tinha feito então ele fica assim o abacaxi o creme do abacaxi dá essa pra mim também meu Deus fica o abacaxi dentro da gelatina e o mousse dá esse pratinho vai vir pegar outro pra você peraí amor peraí perdi meu sobremesa gente peraí que eu vou pegar outro prato peguei o outro pratinho né com o sobremesa porque o Wesley fez o favor de roubar o meu então gente fica assim né peraí ó o mousse embaixo e o creme né com o abacaxi em cima a gelatina com o abacaxi em cima e confesso o meu já acabou já comeu tudo teu fala aí amor mas menina ouvir o que você achou da sua sobremesa ficou ótimo gente foi uma delícia dá esse pratinho pra mim também calma que agora eu que vou comer sai pra lá ai gente não vai durar esse pudim aqui em casa olha isso hum hum e tá bem gelado então quanto mais gelado mais gostoso gente tô apaixonada sinceramente olha isso eu não esperava que ficava tão gostoso assim sabe eu amei acho que só o abacaxi com a gelatina já é incrível e com o mousse dá todo um um charme muito bom façam em casa façam aí pra suas receitas de ano novo que eu tenho certeza que vocês vão amar porque é top demais sério o sabor é incrível incrível hum hum eu nunca tinha feito gente a primeira vez que eu fiz aqui junto com vocês então se eu conseguir fazer vocês também conseguem porque eu não sei nem uma masterchef não gente olha só vou parar de comer eu finalizei esse vídeo pra mim depois eu vim comer mais porque ficou sensacional ficou incrível delicioso maravilhoso e gente barato é uma receita barata pra você fazer você pode fazer maior às vezes uma tem uma forma maior pra gente fazer em tamanho família mesmo então é muito gostoso barato né pra você fazer final de ano pra sua família inteira aí gente gostei demais demais mesmo super recomendo façam em casa que vocês vão amar bom meus amores como vocês puderam conferir pra eu ver o pudim junto com vocês gente fica sensacional vocês não tem ideia do quanto fica gostoso tenho certeza que você fizer essa receitinha aí sua família vai amar vai ficar tipo ai que comer gostoso então façam em casa reproduzam em casa que eu amo quando vocês fazem a receitinha que vocês veem aqui no canal não esquece de me marcar lá no instagram porque eu amo repostar quando vocês aprontam por aí e me marcam tá bom gente linda não esquece de lá conferir o vídeo das meninas comenta lá hashtag vim pela ju o link do canal de cada um vai estar aqui embaixo no box de descrição tá bom tanto da sabrina da emily da grace vai estar aqui embaixo então vai lá conferir que tem sobremesas doces e salgadas tá bom então é uma opção muito legal pra vocês espero muito que vocês gostem eu amei fazer essa colab com essas lindonas final do ano e chegando finalizando o nosso ano e gente que delícia de sobremesa só sei dizer isso aqui ó pronto já pra comer o resto da minha sobremesa ali então é isso meus amores vou parar de falar vai lá faz a sua sobremesa já me marca ah lembrando que essa sobremesa dá pra fazer tanto com abacaxi e com pêssego com pêssego deve ficar muito bom né então dá pra fazer com os dois sabores você vai mudar só a fruta né e o sabor da gelatina ao invés de abacaxi você vai usar gelatina sabor pêssego acho que deve ficar uma delícia hein já tô querendo aqui testar a próxima vez gente eu amei sério amei mesmo fiz com vocês primeira vez que eu fiz na vida então se desse errado desandar eu já ia né tipo ops desandou eu já ia compartilhar com vocês então igual eu falei pra vocês se eu conseguir fazer vocês também conseguem por ela ser fácil sabe rapidinho rapidinho assim né mas tipo não precisa levar no forno ficar 10 mil anos mexendo as coisas ali então é muito muito prática e é isso gente vou parar de falar espero que vocês tenham gostado se você está chegando agora seja muito bem vinda aqui no canal aproveita e já se inscreve não tem gosto nenhum sem inscrito aqui não esquece de deixar o seu gostei isso ajuda muito aqui na divulgação do canal tá bom me acompanha no instagram tô sempre por lá compartilhando meu dia a dia com vocês não esquece de conferir o vídeo das meninas o link vai estar aqui embaixo comenta lá né hashtag mim pela juca eu tô do zone vocês um beijo fica com Deus tchau